Fala galera, hoje vamos fazer uma lista de 50 filmes para assistir antes de morrer e essa lista vai contemplar pouco cinema americano e mais o cinema nível mundial e também vai contemplar filmes desconhecidos, não necessariamente serão os grandes clássicos que vão estar aqui, porque os grandes clássicos a gente sabe que é bom, mas nem todos eles são melhor do que esses filmes que eu escolhi a dedo, então bora para os filmes A Audição de Takashimiki é um filme de terror, gore, bem a cara do Takashimiki é um filme que fala de vingança e violência de uma forma sutil e muito bem filmado por esse mestre Micro Habitat de Jian Go Wong é um filme simples que conta a escolha de uma garota que tem os vícios à frente das suas necessidades básicas o filme é lindo e conta com uma fotografia impecável e uma atuação esplendorosa Ladrões de Bicicleta, um clássico do diretor Vitória de Sica conta a história de um pai e um garoto que tem problemas financeiros e vão viver um drama belíssimo Rashomon, outro clássico, agora de Akira Kurosawa, um dos diretores queridinhos do Japão ele faz um filme muito visceral que conta histórias muito interessantes e é uma aula de cinema o anjo exterminador Luiz Bunuel faz aqui um dos seus filmes mais inventivos todos em um ambiente só, presos dentro de uma casa e acontecem coisas impagáveis é um estudo daqueles filmes de um ambiente só se meu apartamento falasse, é um filme clássico do Billy Wyder trazendo todos os elementos que ele gosta um filme de comédia e também com alguns dramas e tragédias misturados Billy Wyder é um gênio de sua época e todos os seus filmes são bons Sangue Negro é um clássico recente de 2007 dirigido pelo Paul Thomas Anderson que é um dos melhores cineastas da atualidade Sangue Negro tem a atuação impecável de Paul Dano e Daniel De Luz que venceu o Oscar por esse filme e conta uma história de pai, filho, abandono e uma história de ganância também conta uma briga religiosa entre um minerador e um padre que vai chegar a pontos que ninguém imagina É Meu Vampiro de Düsseldorf, talvez um dos filmes mais antigos dessa lista dirigido pelo genial Fritz Lang o filme conta a história de um assassino de crianças é um filme preto e branco com um tema pesado para a época e é um filme marcante e simboliza muita coisa até hoje Outro clássico, A Felicidade Não Se Compra de Frank Capra talvez um dos filmes mais belos dessa lista o filme realmente é genuíno e te traz esperança quem assistiu o clique do Adam Sandler e pensou nossa, primeira vez que Adam Sandler faz um filme que tem lá um roteiro, que tem uma história legal, uma coisa comovente tudo isso que tem lá é baseado no A Felicidade Não Se Compra Paris, Texas, o filme de Wayne Wenders é um dos filmes experimentais dessa lista um filme que conta a história de um rapaz que vai atrás é um road move, ele vai atrás de uma pessoa e vai descobrindo as coisas durante o caminho mas o filme tem o seu tempero e o seu charme especial Deserto Particular, um filme nacional do diretor Ali Muritiba que conta uma história de um policial conservador que vai atrás do seu grande amor e viaja de uma cidade até outra atrás de um amor virtual e vai encontrar muitas surpresas é um filme realmente surpreendente, trilha sonora linda e filmografia impecável O Pagador de Promessas, um clássico nacional de Anselmo Duarte o filme é tão bom que Anselmo Duarte venceu o festival de Cannes a Palma de Ouro com esse filme, a única Palma de Ouro do Brasil o filme conta a história de um rapaz que tem que fazer um sacrifício para o seu burro não morrer e ele vai com uma cruz até uma igreja pagar essa promessa e o que acontece durante o filme é alucinante Parasita, o clássico de 2019, o clássico mais recente dessa lista um filme que realmente vai durar gerações deu aula de cinema, a direção é de Bong Joon-ho que criou aí um olhar muito grande ao cinema sul-coreano baseado nesse filme o filme conta a história de uma família pobre que vai trabalhar para uma família rica e isso vai acontecer várias reviravoltas no filme O Lagosta, filme doidão do diretor doidão grego Iorgos Lantimos aqui em uma sociedade distópica a pessoa tem que arrumar um relacionamento durante um mês e se ela não arrumar um relacionamento e continuar solteira ela vai ser transformada em um animal a sua escolha só esse roteiro louco já diz o que é o filme fora a interpretação maravilhosa de Colin Farrell o grande Lebowski esse filme é tão foda que tem uma religião baseada no filme o filme é dirigido pelos irmãos Cohen tem a grande atuação do Jeff Bridges e o filme realmente marca o que é comédia de erros se você gosta de comédia de erros esse filme tem que ser o primeiro da sua lista vidas em jogo David Fincher um diretor também que fez clássicos como o clube da luta pra mim esse é o filme melhor dele Michael Douglas está no elenco Champagne faz uma ponta e o filme vai destruir sua cabeça filme inteligentíssimo O Segredo de Seus Olhos filme argentino de Juan José Campanella um dos melhores diretores argentinos fazendo a sua obra-prima o filme tem Ricardo Daren como protagonista o que é excelente e o filme vai contar várias histórias dentro de um longa emocionante Dogman de Mateo Garrone aqui outro filme experimental filme mais independente com orçamento baixo mas que conta uma história de força desproporcional entre um homem franzino e um ex-boxeador forte o filme vai chegar a pontos destrutíveis Festa de Família de Thomas Wittenberg talvez o maior clássico cult isso é tão cult que está no Dogma 95 criado por Wittenberg e Lars von Trier o filme realmente é muito bom com todo aquele lance de filmar com a câmera na mão de usar o som obtido pela câmera sem recursos externos com tudo isso com todas essas dificuldades o filme ainda é um dos filmes mais perfeitos e que vai trazer um plot twist incrível o sonho de Cassandra aqui o D. Allen faz um filme muito bom diferente dos filmes que o D. Allen costuma fazer e com um elenco de tirar o fôlego aqui Colin Farrell se encontra com o nosso queridíssimo Ian McGregor e faz dois irmãos passando um perrengue grande e o filme é muito bom o talentoso Ripley Anthony Minghella faz um filme exuberante e que tem o nosso saudoso Philip Seymour Hoffman e também Matt Damon e Jude Lau o filme conta a história de um farsante que vai se apoderando de pessoas e o filme vai te trazer momentos inesquecíveis Old Boy Sean Wook Park aqui o cinema sul-coreano novamente com um filme mais clássico Old Boy é um filme de vingança que faz parte da trilogia da vingança Old Boy talvez seja o filme mais sanguinário já feito ele tem o começo arrastado mas fique no filme que ele vai te trazer coisas surpreendentes O Sacrifício do Servo Sagrado novamente o diretor grego Iorgos Lantibus nessa lista ele realmente é muito inventivo aqui ele está com Natalie Portman e Colin Farrell fazendo um filme na qual um garoto vai contar algo para ele que vai mudar a vida dele e da família dele é um filme de escolha e um filme de escolha muito difícil O Grande Ditador Charlie Chaplin Charlie Chaplin nunca tinha falado na história do cinema e nesse filme ele abre a boca e faz um discurso simplesmente esse discurso foi eleito o maior discurso do cinema Na Mira do Chefe Martin McDonough quem gosta de comédia de erros também vai adorar esse filme o filme tem Brandon Gleeson e Colin Farrell no elenco também com o Ralph Fiennes fazendo um filme totalmente divertido e criminal o filme vale todos os minutos desperdiçados Bacurau um filme de Kleber Mendoza Filho um diretor brasileiro muito bom faz um filme aqui de ficção mas que tem um dedo na ferida é um filme político revolucionário e de resistência A Separação filme iraniano de Asghar Farhad Asghar Farhad é um dos maiores diretores de roteiro o que ele faz com o roteiro é incrível Asghar Farhad em A Separação traz um filme cheio de momentos intrincados que você tem que prestar atenção e entender e é um filme que realmente você não vai conseguir se separar dele uma vez assistido Leviathan de Andrzej Agnstiev um filme russo que vale muito a pena todos os minutos os diálogos aqui são incríveis tem referência do livro homônimo e tem bastante passagem bíblica e um filme contestador aqui entra Brian De Palma na lista com o pagamento final o pagamento final é um filme diferente de Brian De Palma é um filme de máfia e um filme de máfia bom Champagne faz o papel de um advogado Al Patino faz o papel principal e eles vão ter cenas de traição e alguns problemas durante esse filme um filme com Al Patino e Champagne já vale o ingresso outro filme iraniano Três Faces de Rafar Panahi esse filme realmente é muito interessante o próprio Rafar Panahi atua e a atriz principal vai atrás de uma garota que ela vê em um vídeo e essa busca vai trazer reviravoltas Três Homens em Conflito talvez o único faroeste dessa lista e um faroeste muito bom eu nunca fui tão fã desse gênero mas esse filme mostrou um roteiro impecável e personagens muito bons Sérgio Leone dirige a sua melhor película desse filme outro ganhador da Palma de Ouro é Titã Julia do Cornô faz aqui a direção de um filme experimental aqui o filme mais David Cronenberg que eu já vi não sendo do David Cronenberg Carne Trêmula de Pedro Almodovar Pedro Almodovar poderia estar com vários filmes nessa lista e eu escolhi Carne Trêmula para representar o diretor um filme realmente espetacular que tem tudo o que ele gosta de contar crimes traições sentimentos e verdades muita verdade vai ser contada aqui e o filme vai te dilacerar O Ódio de Matthew Kasovic um filme independente barato mas muito bom esse filme vai contar histórias de gangues e vai ter momentos de tensão maravilhosos é um filme que realmente se você não assistiu está perdendo tempo Laranja Mecânica o clássico de Stanley Kubrick que fala de ultra violência e tem no elenco o Malcolm McDow fazendo o maior papel da vida dele Alex é um personagem completo você vê fantasias de Alex você vê os desenhos de Laranja Mecânica em muitos quadros isso é um marco da cultura própria Peppermint Candy de Lee Shandong um filme belíssimo que conta vários momentos da história de um homem de quando ele foi para a guerra e dele com a filha e de várias outras coisas na história dele Peppermint Candy vai te mostrar o que é a beleza do cinema dançando no escuro talvez o filme mais triste já feito com um final que vai te dilacerar e a direção de Lers von Trier Bjork faz uma das maiores atuações da vida dela Peter Sturman também está no elenco e David Murs também o filme realmente é incrível e é o único musical que eu gosto Irreversível de Gaspar Noé um filme contado de trás para frente com uma violência absurda que só o Gaspar Noé consegue ter tinha tudo para dar errado e deu muito certo Taxi Driver de Martin Scorsese aqui um dos meus diretores preferidos fazendo um filme clássico esse filme realmente vale o ingresso Robert De Niro faz um motorista de táxi que vive em Nova York observando o caos que é aquela cidade e ele com a sua solidão tenta ver a vida de um modo diferente e buscar alternativas para vencer a sua solidão para sempre Lilian aqui é o filme de Lucas Moodson um diretor muito experimental e é a sua obra-prima Lucas Moodson fez aqui o que seria um filme clássico se fosse um filme hollywoodiano o filme traz Lilian uma garota cheia de sonhos que é abandonada pela mãe e fica com seu amigo Volodja tentando criar um plano para sair daquela cidade e ela vai conseguir da pior forma possível Cafarna outro filme triste direção feminina de Nadine Laback o filme vai mostrar uma criança cuidando de outra e cenário de pobreza e tristeza é um filme que vai te arrancar muitas lágrimas Amores Brutos de Alejandro Gonzalez Narito esse é o primeiro filme de um dos maiores cineastas vivos esse filme é tão interessante que depois virou a trilogia do caos com 21 gramas e Babel o filme conta algumas histórias que se encontram e isso é o mais legal no filme Mother Bond John Ho de novo na lista fazendo um filme que conta a pureza da mãe aqui a mãe vai fazer de tudo para defender o seu filho quando eu digo de tudo é de tudo mesmo esse filme realmente vai mostrar o que é o amor de mãe um estranho anoninho de Milos forma aqui Jack Nixon faz uma atuação primorosa ganha o Oscar para mim a melhor atuação dele então um dos melhores atores no seu melhor atuação um filme que vai contar a história de pessoas que estão ali internadas e vão passar por algumas maldades é um filme realmente importante Hacking para um sonho Darren Aronofsky um diretor queridíssimo da sua geração faz aqui um filme triste e importante sobre drogas e sobre muitas coisas sobre meninos e lobos Clint Eastwood aqui um filme que tem um dos finais mais injustos da história é um filme que dói a injustiça e é um filme lindo o roteiro é incrível atuação de Champagne e Tim Robbins casa certíssimo com o filme e os dois levam o Oscar o labirinto do fauno de Guillermo Del Toro o Guillermo Del Toro é um diretor incrível e ele cria personagens que só ele consegue criar muita fantasia personagens impecáveis e uma crítica ao nazismo muito grande o filme apesar da fantasia vai envolver muita realidade crítica o que faz ele ser genial Ex-Drummer de Coen Motien talvez o filme mais doidaço dessa lista que muitos vão me odiar por ter indicado esse filme mas quem gosta de filme pesado vai falar esse é o filme Ondas do Destino Lars von Trier aqui Lars von Trier traz um filme pesado e tenso que precisa ser assistido é um dos filmes menos difundido do Lars von Trier porém é tão grande quanto Dançando no Sul vale a pena ver a tristeza de Emily Watson nesse filme Relatos Selvagens o filme argentino que conta várias histórias em uma tem Ricardo Dari no elenco e é um filme muito muito criativo todas as histórias de selvagerias desse filme são boas e o filme é contado de uma maneira curta rápida direta e muito empolgante no sul é que a a l e a